Reflexão para o dia. O Bolsonaro, o Mourão, eles estão defendendo aí um plano de aumentar o número de ministros do STF. Por que eles estão querendo fazer isso? Porque aumentando em muito o número de ministros do STF, eles passam até a maioria e podem passar a fazer o que eles quiserem e passar por cima das leis da justiça. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Se o Lula vencer a eleição, essa sua proposta continua valendo? Xiii! E aí, me responde? Só para saber se você defende a ideia ou se você defende a ditadura de Bolsonaro. Se o Lula vencer a eleição, você continua sendo um apoiador da gente aumentar o número de ministros do STF, o presidente podendo indicar todos agora? Ah não, porque aí o Lula vai fazer uma ditadura no país? Pois é, irmão, ficou ruim para você agora, né? E aí? Ficou ruim faz o quê? Desenrola e bate e faz um coração grandão aqui para você. Meu amigo, se toca. Tu não está defendendo ideia. Tu está defendendo a ditadura do teu vilão de estimação. Tchau.